Nós vivemos leite, nosso primeiro alimento. Tantos minerais, vitaminas, iogurtes e queijos, que fica a saborosa aventura de viver a vida. Leite é sustentável, não danifica o planeta, também acessível, cabe em todas as mesas. Alimento sublime, essencial na infância e receita de saúde em todas as fases da vida. O leite é versátil, ingrediente de histórias, alimenta corpo e alma, fonte de amor e proteína. Amamos a vida. Vivemos leite.